Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é como essa pessoa vai agir comigo nos próximos dias. Vamos descobrir pessoal, como essa pessoa vai agir com você nos próximos dias? Esse é o canal Enigma do Oriente. Como essa pessoa vai agir com você nos próximos dias? Lembrando a vocês, tá? Consultas particulares, o WhatsApp é 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho e especialidade amarrações amorosas, tá bom pessoal? Como essa pessoa vai agir com você nos próximos dias? Mentaliza a pessoa que você gosta, vamos descobrir. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Lembrando a vocês, tá? Que eu fiz uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá bom? A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Sem necessidade de marcar consulta. E temos também a consulta completa, que é sempre a mais indicada, tá? Agradeço a todos que se inscrevem, que se inscreveram e se inscrevem no canal. Todo mundo que ativa o sininho. E todo mundo que faz do canal Enigma do Oriente um sucesso, tá bom? Opção 3, a pedrinha marrom. Opção 2, a pedrinha branca. Opção 1, a pedrinha azul. Vou afastar aqui as duas opções pra gente dar continuidade. Opção 1, a pedrinha azul, gente. Vamos ver como essa pessoa vai agir com você nos próximos dias. Canal Enigma do Oriente. Pra você que escolheu a opção número 1. Como essa pessoa vai agir com você nos próximos dias? Gente, é uma pessoa que ela tá fazendo uma estratégia mental. Ela está querendo equilibrar as coisas pra saber como ela vai agir. Eu vejo que essa pessoa está com mais responsabilidade, tá? Ela tá trabalhando duro pra poder realmente vir pro seu caminho de uma forma melhor. Eu vejo que ela vai trazer notícias de alguém pra sua vida aí. Notícias de alguém não. Ela vai trazer notícias pra você, tá? E vejo que você realmente vai gostar muito. Porque você tem uma boa recordação dessa pessoa, tá? E essa pessoa, ela vai agir essa semana vindo até você, trazendo notícias. Se vocês estão separados, eu vejo que vai ter uma grande virada. Um grande acontecimento vai acontecer entre vocês aí, tá, gente? E se vocês estão bloqueados, vocês vão ser desbloqueados. Se vocês estão distantes, vai acabar esse distanciamento. Porque essa pessoa, movida pela paixão que ela tem por você, pelo desejo, eu vejo que ela vai trazer uma notícia inesperada que vai fazer muito bem pra vocês. Essa pessoa é uma pessoa leal a você, uma pessoa que tem muita paixão por você, descobriu que tem amor também. Ela está com um autocontrole maior em relação às emoções dela, em relação a você. E vejo ela trazendo uma mudança significativa pra esse relacionamento. Essa pessoa, ela tá com desejo de renovar as coisas com você, tá, gente? Eu vejo muito desejo nessa pessoa. Essa pessoa pensa demais em você. E esse pensamento que ela tem sobre você é um pensamento de trazer uma estrutura pra esse relacionamento, uma estabilidade. Pra quem tá separado, essa pessoa vai retomar, vai ter uma reconciliação entre vocês. Pra quem está junto, vai vir uma estabilidade maior, tá? Essa pessoa quer ter sucesso com você e vejo ela superando qualquer dificuldade e trazendo transformações pra esse relacionamento. Essa pessoa, gente, em outras palavras, ela decidiu te valorizar. Os próximos passos dela, como ela vai agir em relação a você, vai ser te valorizar, entendeu? Trazer uma leveza, trazer alegria, trazer uma transformação pra essa relação aí. Eu vejo que a ficha dessa pessoa caiu e ela está com uma abundância de sentimento muito forte por você, tá? Essa pessoa acredita no seu amor, acredita no seu desejo, tá? E acredita na possibilidade de você querer ficar com ela. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Especialidade e amarração amorosa. Lembrando a vocês, tem uma promoção de 5 perguntas, aonde eu respondo via gravação de WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Valor simbólico que qualquer pessoa pode pagar. Agradeço por se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo e marcar os seus amigos. Pedrinha branca, pessoal. Como essa pessoa vai agir nos próximos dias com você? Mentaliza a pessoa que você gosta. Traz a energia dessa pessoa pra cá, pra mesa de jogo. Essa pessoa que você pensou, gente, como ela vai agir com você? Vai agir com mais determinação, com mais coragem. E vejo ela correspondendo o que você sente por ela. Surpresas vão vir ao encontro de vocês, tá? Eu vejo ela te surpreendendo, tomando uma decisão importante. Que você parece que tá esperando, tá? Essa pessoa tá com mais equilíbrio. Vejo ela trazendo uma grande mudança. E pra quem tá separado, essa pessoa vai querer uma segunda chance com você. Essa pessoa, ela está sofrendo longe de você, tá? Pra quem tá afastado, essa pessoa está sofrendo, tá triste, tá sentindo abandonada. E sabe que realmente você faz falta pra vida dela. Pra quem tá junto, essa pessoa tem um arrependimento por alguma situação, tá? Vejo aqui que essa pessoa está com mais clareza. A verdade veio à luz, tá? Pra muitos aqui se trata de um reinício. Pra outras pessoas vai ser um início com muita clareza. Essa pessoa tá muito convicta do que ela quer, entendeu? Ela sabe dos sentimentos reais que ela sente por você. Tá com mais clareza. Essa pessoa é uma pessoa tão honesta que se ela não gostar, ela fala na sua cara, tá? Então acredite no que ela fala. Se ela falou pra você que gosta de você, é verdade. E ela tem muita atração. Vocês têm muita química. E logo essa pessoa vai trazer uma notícia pra você que vai te deixar muito feliz, tá? Vejo aqui essa pessoa se comunicando pra quem tá sem contato nenhum. Essa pessoa vai falar com você. Ela tá vibrando isso já, a energia dela de falar com você. Ela não aguenta mais ficar longe de você. Vejo que ela vai se movimentar, tá? E a possibilidade de vocês conversarem, sentarem, marcarem alguma coisa é muito grande aqui, tá gente? E vejo aqui que ela tá estudando... Estudando a possibilidade desse relacionamento acontecer, tá bom? Ela tá estudando uma reconciliação, ela tá fazendo plano já, e ela vai se dedicar pra isso. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Especialidade é uma ração amorosa. Bom, vamos ver aqui na opção 3, como essa pessoa vai agir nos próximos dias. Canal Enigma do Oriente. Então, pessoal, pra você que escolheu a opção número 3. Os próximos passos desse ser humano em relação a você. É uma reconciliação ou é o início de um relacionamento, tá? Se a pessoa quer um compromisso sério com você, vai te fazer algum tipo de proposta, vai se declarar. Pode ser amizade que virou amor, pode ser um amor mais real, um amor mais forte que você vai vivenciar, tá? Vejo aqui que essa pessoa, ela vai trazer uma notícia inesperada, ela vai trazer um reviravolta nessa situação, oferecendo uma estabilidade que você não vai acreditar. Eu vejo que essa pessoa, por muito tempo, ela andou arrependida, chorando pelo leite derramado, tá? Essa pessoa, uma pessoa que estava com o coração partido, estava triste, estava se sentindo sem saída, porém descobriu que te ama, descobriu que é importante na sua vida. Vejo ela ofertando amor, vejo ela demonstrando sentimentos e trazendo novamente uma notícia muito importante pra você. Essa pessoa vai querer, vai querer, gente, uma estabilidade máxima com você, vai querer uma afinidade pra relacionar uma família, pra fazer uma família, pra fazer um relacionamento sério, vai querer uma chance de vivenciar uma vida amorosa com você. Essa pessoa quer você, quer uma estabilidade, quer te proporcionar uma estabilidade, quer trazer uma mensagem positiva pra você, quer uma harmonia. Se você está solteiro, vai aparecer um grande amor, essa pessoa pode ser o seu grande amor. Pra quem está separado, distante, ou está com essa pessoa, você vai vivenciar um relacionamento sério com essa pessoa, essa pessoa já faz planos de realmente te assumir, tá, gente? E essa pessoa aqui é uma pessoa que ela está totalmente desapegada do passado agora, e ela quer sim você na vida dela. O que passou na vida dela não faz mais diferença pra ela, ela já esqueceu do passado. E agora está pronta pra você. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Desfazemos e fazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, especialidade, amarrações amorosas. Gratidão. 2199-105. Obrigado.